Eu sou Adriana Mariucci, pintora e terapeuta artística, e eu vim aqui contar sobre esse curso que nós vamos fazer na Faculdade Rudolf Steiner sobre a metodologia de pintura de Lianco Loderbois. Ela foi uma pintora inglesa que viveu no século passado e o seu método se baseia nos fundamentos da antroposofia e das ideias de Rudolf Steiner. A particularidade desse método é um paralelo entre o desenvolvimento da consciência do homem e as cores, sua origem, sua relação com as etapas evolutivas da Terra e o seu uso no processo artístico. Convido você para ir no site e olhar as informações e, sem qualquer dúvida, eu estou à disposição para conversar com você. Legenda Adriana Zanotto